Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, o Willian segundo. Coluco fala desse time na minha vida. Vamos lá. Mas eu não conheço muito futebol na Neste também, então... Não dá para opinar se é bom, se não é. Se já foi bom. Pegou, vai. Vai. Ele mandou o piscina do Florento e o goleiro fez milagre. Ele não chuta muito bem de qualquer lugar. E dessa posição mais ruim. A maluinha aqui. Olha o perigo. A maluca. A maluca é aqui. Horrível. Como é possível, Ian? Vamos, rapaziada. Vamos. Vamos caprichar o passe. Olha que velha chegar na defesa. O Itam. Tentou fazer o mais difícil pelo meio, ao invés de abrir o jogo, e errou. Nossa. O que está acontecendo com o meu jogador que está chutando forte assim? Não estou entendendo não. Essa eu não chutei muito forte não, pessoal. Confesso aqui para vocês. Ele tinha mais é de arriscada. Será que a posição, porque eu estou querendo chutar sem dominar direito, está fazendo isso? Nossa, o cara pegou ainda. Quem diria. Falta não existe, não, Juiz? Ah, para os caras existem. Com certeza. Tenho que me concentrar aqui nesse bloco aqui. Errou. Torque. 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 O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Nossa, mano. O time está perdidaço. Jogando em casa, hein? Só esse mero detalhe. É, o pessoal sabe rodar a criança. E agora, vai fazer o que com ela, bonitão? O pênalti. Deu o quê? É ótimo ter um cobrador de força como ele no time. É mais do que meio gol com esse cara. Partiu. Bateu. Bateu de novo. Defesaça, hein? Até maluco. E a lavadeira vai ficar feliz. O goleirão nem fixa o uniforme. Imagina. Boa defesa. Mas o cara, dá para dizer que perdeu o gol. Faltou sorte dessa bola de cumprimento. Faltou sorte dessa bola de cumprimento. O cara foi lá e pegou, velho. Goleirão aí, salvando os caras. Cavaleiro deles aí. O Willian em segundo. Está maluco. Se tivesse isolado, beleza. Mas não isolei, não. Chutei bem ainda. O segundo chute foi melhor que o primeiro. Pegou ainda, ó. Ah, goleiraço, velho. O goleirão salvou os companheiros de deserto. O goleiro dos caras está com sorte, hein? De novo, ó. As cabeçadas não foram muito fortes. Pelo tempo do goleiro aí, ó. Excelente. Vamos ver o segundo. O goleiro consegue me segurar um tempo. Mas o segundo não. Vamos ver. Goleirão, hein, mano? Quase o cara fez um golaço. Olha isso. Vamos mostrar para vocês, ó. Ó. O goleirão dos caras aí. Jogando muito bem, mano. Para mim, destaque do jogo do primeiro tempo. O goleiro dos caras. Até agora. Que jogado, hein? Ah, era. Que paz para o Matheus. Ó. Eu falando bem no goleiro. Fique uma grande jogada. E ali, ó. Faz o gol. Só pararam quando fizeram o gol. Mas pegou muito, né? Um a zero. Finalmente. Finalmente acabamos com o escudo deles, né? A cavalaria deles. O Willian segundo, hein? Isso é maluco. Os caras pegaram o goleiro. O goleiro pegou muito do time deles, né? É uma defência e um gol desse no final. Nunca vi isso, pessoal. Não dá nem tempo para o adversário, né? Já vi. Pedro Carvalho, olha o que eu digo, né? Mas mesmo assim... O primeiro tempo acabou. Só um na zero. O goleiro mentirosasso. Ah. Era para ter subido mais. Essa era para ter subido mais. Não tentei chutar no canto, não. Pegue bem, não. Tá a gosto de ver a categoria, olha só. Tá sozinho. Ah, velho. Foi o que meia, velho. Você põe para o lado esquerdo, mano. Era o mais difícil. Não tente esses caras, velho. Era o mais complicado. Penaltinho. Duvido que o juiz vai dar. É nada. Eu escanteio. Mais uma cabeçada para fora. Tô mal de cabeceia, hein? Desse jeito, não sabe como é que se vai fazer com ele. Vamos lá. Nossa, que passe o Rio. Que passe o Rio, dois. Tira daí, filho. Só um a zero. Também os caras são ruim de chute, hein? Vamos lá. Doze finalizações a três e tá um a zero. Isso é mal. Que varia. Bom domínio. Vamos lá. Jogou lá pra dentro do quintal. Olha. Ben escapado em velocidade. Dá uma olhada só. É só mandar o charuto. Defendeu ainda. Surreal, velho. Surreal, velho. Olha isso. Ainda eu tentei bater no canto dele pra enganar ele. Pegou ainda. Goleirão, hein? Isso é minha. Foi errado, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, filhão. Sozinho. Sozinho. Gostei dessa partida do Ajax, não, pessoal. Jogou bem, não. Deu muito a sopa pra azar. Péu, vem. Passa no pé. Vamos lá, vamos lá. Isso, cara, tira de braço, hein? Presumindo. E de pé não foi. Tá certo, tá certo. Pelo chão, que pego da defesa, hein? Não tem como o cara tira de pé aquilo ali. Pegou ainda, mano. Filha da mãe de goleiro, velho. Malu. Nossa, que cabeceio livre. Malu, não tô acertando. Cabeceio certo hoje, não. Até eu não gostei do meu próprio rendimento nesse jogo. Acho que eu rendo muito mais que isso que eu tô jogando. Não? Pega esse golaço, então. Pega lá. Que golaço. Boa. Minha cavalaria inteira do cara pé que ligou. Olha isso. Chantaz. Tava feliz com o meu rendimento. Aí eu faço esse golaço, pessoal. Dá um ligue. Eu tô feliz com o meu rendimento. Pera aí. Eu tô jogando mal, né? Pera aí, então. Fazer um golaço aqui. Que golaço, velho. Na gaveta. Até salvar. Mais um golaço aí. O terceiro de hoje. Um golaço. Vamos lá, então. Falei que o goleiro ia tomar meu gol. Tomou. O goleirásco me tomou. Mais um goleiro que estava no Luan. Pedro Carvalho. Que me guarde. Se um dia eu topar com ele de novo. Caramba, mano. Apagar das luzes. Fiz um golaço. Semano, pessoal. Que golaço. Vamos lá, então. 541 gols já pela carreira. Vou feitar o Nord Shireland agora. E acho que se eu ganhar. E o Chelsea empatar. Eu viro o líder do campeonato. Olha, né? Da liga. Do grupo. E aí tem o chance de pegar time mais fraco.